o salve salve família massa dia meu e e agora é isso aqui na fita mais um vídeo pra vocês ó bichos de tremendo porque é passar na blitz não quer não se você tá chegando aqui no canal agora seja muito bem vindo se gostar do vídeo são já se inscreve fortalece daí que a gente fortalece de carro rapaziada satisfação imensa de todos vocês por aqui seus cachorros simbora x3 onde estralando motovlogzão louco com a x3 660 deixa aquele like quer passar na blitz minha filha quer não ela não quer passar a blitz não brincadeira baixa o trampo não para rapaziada já parou pra agradecer pelo dia iluminado hoje que deus lhe deu se você tá assistindo esse vídeo agora sinta-se honrado eita porra não quer passar na blitz não fi da festa quer passar vamos fazer um teste aqui agora vamos ver vamos ver se a x3 quer passar na blitz quer passar na blitz minha filha quer passar na blitz tá querendo tá querendo tá querendo quer passar na blitz ela quer missão antigamente ela tava dizendo não se você tá assistindo esse vídeo agora sinta-se honrado e agradeça a deus pela oportunidade que deus lhe deu de tá aí agora tendo discernimento para entender tudo que acontece e agradeça a deus pelas oportunidades que deus lhe dá beleza rapaziada muitos queriam agora tá nesse lugar aí que você tá agora muito muito muitas pessoas acreditem muitas pessoas queriam estar no seu lugar agora nesse exato momento tendo a oportunidade de ter um computadorzinho poder assistir um vídeo então se você tá aqui agora pai e agradece a deus aí pela oportunidade de taxa nesse vídeo e marcha no trampo que o trampo não para e marcha no progresso e marcha no ladeirão acho que sobe faz nem cara feia fi brincadeira a de major e aí meu companhia queres nada né dá pra cá e aí meu companhia queres nada né dá pra cá e aí meu companhia queres nada né o galo cachorro o pior tá não tá na beca de são paulo o cachorro eu o galo cachorro brincadeira tá ligado e aí mascota e aí é isso aí existe não é isso aí Rapaziada, salve, salve Cheguei naquele jeito Hoje eu tô afim de cachorrada E é isso aí, rapaziada Acabamos de chegar aqui no clipezão Olha o homem aqui, já foi simbora correndo Fim da festa Olha quem tá aqui, tamo aí, aquele jeito, tá ligado, né? Nota fraca Olha quem tá aqui também, o Flávio Dá uma livrar, meu parceiro Tá com a cara de alva no tubo, pô Rapaziada ali, salve, salve, salve Salve bravo ali, ó Simbora, rapaziada, vai começar o clipezão E olha a cena, pai Olha o homem aí, ó Dá o teu salve aí, cachorro Valeu mesmo pela oportunidade aí Botar os carros remotos aí E você é o homem, né? Vixe, ficou chata a cena, hein, pai? É tudo nosso, pai Que somar como é o nome da música Dá logo um salve aí Brota, pai, estourado Olha o homem aí, olha ele O príncipe dela, é brincadeira Olha só a cena Salve, salve, olha lá, meu bravo Salve, 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 salve O AXT, pai Tá porra Ê, AXTZ ficou pera Tá porra, olha a cena E trintazão, golfe, Audi Caralho, a favela aqui tá como? Chata, viu, pai E ralouca aí, ó E aí, meu faixa? Tranquilo, calmo E aí, meu faixa? Salve As meninas ali, ó Salve, 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 salve Olha lá Mano, parceiro, vai Brincadeira 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 Olha a quebrada, rapaziada Se liga Olha a favela Campinho de Barro Onde rola a repelada Aqui é a minha quebrada, família Nascido e criado aqui, viu Arruda Chão de Estrela Campina do Barreto Bomba do Ementério Alto Santa Teresinha Mano, cê é louco, pai Olha o homem, doidão Mano, vai, mana Mano, mana Mano, mana Mano Ó o Aldizão, família Tá porra A golfeira Olha o Tratão ali Tratão, tá ligado Olha o Trintazão também Naquele jeito Cedo Cê tá da... O homem é doido O homem é doido Então, vão acompanhando aí, rapaziada Daqui a pouco a gente volta aí Mostrando mais Pra vocês, tá ligado Mas essa é a realidade Nu e cru aqui, pai Olha lá Olha a cena Invadir uma favela Pra fazer um clipe proibidão Macho Ó o homem aí, ó Cleito E aí, meu parceiro Aqui é nas antigas Parece, né Eles pavam daquelas coisas Nós estamos judia de rolê Ei, das antigas Do época do Punto aí, é ou não Sabe como é, né É que a gente entende, né A caminhada não é de hoje Sabe que Recife tá em alta Então, você só faz crescer também O movimento aí A escada de rolê, tá ligado Olha a cena Pega Arrasta pra cima aqui do lado Olha Simbora Ó Mágico Ó pra ir a cena, rapaziada Como tá aqui, ó Logo duas, né XD Isso é preservada tua, né Meu irmão Olha lá XTzona Pega Eita Isso tudo é preservada Desse cara aqui, ó Isso é coisa tua, pô Vai, mano Vai, mano Vai, pô Vai, pô Mandou Vai Perna cruzada Bate na frente Puxa a cadeira E toca a campainha Pega Brincadeira Brincadeira Rapaziada Pega a visão aqui Muita coisa aconteceu aqui Por causa desse cara aqui Ó o homem ali, ó O homem tá como? Desorientado Dia de rolé, Maniago Mais uma vez aí O quadragésimo Quadragésimo Oitavo clipe É nóis Quadragésimo Oitavo clipe Nossa Eu assisto tudo no YouTube Valeu, Rocheira Chega batendo Olha lá a molecada lá Chega, meu parceiro Valeu É, velho Chega batendo Tamo junto Tamo junto Minha quebrada Minha quebrada Tu gosta de empinar, né Mas vai aprender um dia ou não, Chega? Valeu pela palavra, Thiago Muita coisa que acontece aí No cenário do Passinho aí, passa Cê sabe aí que você aí É o louco Foi repercussou nisso aí Cê tá ligado, né, pai? Graças a Deus Primeiramente Primeiramente Deus, né, Maniago? Segundo a gente ter Formalizado um cenário hoje Que mudou a vida de muita gente, né, mano? Muita gente olha com maus olhos, né, passa? Que não conhece, né, mano? Não tá de perto, né? Mas no fundo Se a galera for estudar mesmo A parada e ver O Passinho já tirou muito moleque do tráfico Tirou muito moleque do crime De tudo, de tudo De graça a Deus Hoje a molecada cresce querendo ser Um Chebitinho que é o louco Um Iago Tá ligado? Então nós somos inspiração Pra molecada que curte o nosso trabalho Fico feliz, meu mano Tamo junto Satisfação vibral, passa Tá ligado? É dia de rolê Tá ligado? Como eu digo sempre, rapaziada Muitas vezes a galera da alta Veio a galera aqui da periferia Tá ligado? Veio com outros olhos Mas, mano, se vocês soubessem O trampo que é feito aqui, pai O trampo do Passinho O trampo com a gente aqui Com o canal no YouTube O trampo ali O trampo aqui Diversas vezes a gente já conseguiu Resgatar a galera do tráfico Tá ligado? Pra o quê? Pra ser uma pessoa decente Trabalhador Tá ligado, rapaziada? Então nunca discrimine Beleza, rapaziada? Ao invés de discriminar Aí você passa e apoiar Que o trampo não para Tá ligado? Vim embora, ó lá Clipezinho rolando aqui Bem tranquilo e calmo Naquele naipe Vamos que vamos Ó Você gosta? Não, a cena, sério Olha essa cena, pai Olha a cena Na favela Você é louca, rapaziada? A XT, tá com a XT Vixi Ô, boa cena, rapaziada Logo duas na XT Olha, rapaziada Pesado, pesado Pesado Super complicado aí, viu Minha família Minha quebrada tá toda online aqui, ó Macha Cês sabem, né Infelizmente o bonde é assim, viu Não pode se juntar não Porque tem que ficar em fração Porque quando se junta Só dá dia Chegou o patrão aqui, ó Mal, rações Ele, estourado Mãe Minha Vai, da gente Vai, da gente Vai, da gente Vixe, a XT Zona tá como? Ah, porra! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! O que é isso? E é isso rapaziada, você que assistiu gostou, dá um salve, viemos parar aqui na favela agora, mano, olha lá, favela do canal, olha como tá aqui hoje, e aí mojapa, valeu ou não valeu o rolê hoje? Hoje viveu rapaziada, deixa o like aí, estrala o dedo no like aí, que é vapo, e aí mascote? Viveu uma bala, nem eu nem te conto, o tratou rapaziada, o tratou roubou cena rapaziada, tem que respeitar, tá ligado né, a gente está dizendo roubou cena, você sabe né, esquece. Carregrade agora, hein? Oxe, eu estava em Deus, eu estava com o esquema, que é um maldão, meu irmão, parabéns, irmão, estourou, a única, o vapor, a favela aqui e as naves dos caras, tá com o momento aí, só Aldo e Civitão, papo. É alguma ocorrência lá do lado E é isso, rapaziada, tamo junto Você que assistiu, gostou esse videozão Já estrada aquele like aí, representa daí Que a gente representa de cá, rapaziada Satisfação mil grau aí, todo mundo que assistiu aí Deixou aquele like Comenta aí, qual mina você acha que dançou melhor, mano Vamos ver se as minhas são dançarinas mesmo bravas Se não, é só o Miguel, tá ligado E o trampo não para, rapaziada Se embora, vá para a mais de balinha Se você assistiu e gostou, estrada o like Comenta, deixa aquele comentário Compartilha aí com seus amigos E é tudo nosso, que o trampo não para Valeu, rapaziada, até o próximo videozão Fui!